Galera, olha quanto esse aluno ganhou aqui com apenas 900 reais. Ele colocou a banca toda e estava com 906,64 centavos. Pegou esses dois jogos aí e olha pra vocês verem quanto ele vai ganhar. Beleza? Apostou no M-Suke aqui, Martin Suke. Pegou uma odd de 1,83. Agora apostou aqui no George R. Schein. Pegou a odd aqui de 1,57. Ele vai ganhar aí 2.585 aí com esses dois jogos. Beleza? Pra você que está chegando agora, já deixe seu like. Já se inscreva no canal. Pra você que não é inscrito aí, já se inscreva. Pra você que já é inscrito, já deixe seu like aí. Beleza? Está suspenso aqui. O caso aqui é o Martin Suke que está de 11 a 10 ali. Falta só mais um ponto pra ele bater. Vamos esperar aqui. Beleza? Pronto. Bateu. Olha lá. Finalizou. Já estou com 1.284 reais aqui. Agora é só esperar o George R. Schein ganhar aqui. Beleza? Vou deixar o jogo aqui pra vocês verem. Acompanhe até o final aí. Tá? Já se inscreva no canal. Já deixe seu comentário. Galera, eu estou enviando os vídeos lá no curso lá. E o pessoal já está fazendo e está ganhando dinheiro. Beleza? Já está enviando os vídeos lá para o pessoal fazer e está ganhando dinheiro. Tem pessoal que não está fazendo aí e não está ganhando nada. Tá? Por quê? Porque não está vendo as aulas gravadas aí. Atualizei aqui. Vamos ver quanto que já está. 1.349. Beleza? Vou deixar o jogo aí rolando pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.